A Espanha Só não deixa passar ele Roger Ele é tudo nosso Não, Fernanda, morre senão, cara Boa Quanto A Chegou, baixa aí Só morrer Nice Defusing the bomb Tão isso Nice Jogo muito, pai Tô anorizado aqui Fernandinha, que é um drop, que é um minuto Eu quero que eu tô pobre Fernandinha, que drop ficou uma morta, pai Tô matando bosta Falei Em feminina mesmo? Só pra saber Que pergunta vale essa cara? Lembro sim, MS Não vai, porque tem mó marmandi aí que bota no midi menina, não sei porque Vai que não É a Fernandinha gatinha Midi, migra, pandigo, Midi, por favor Vamos só precisar, ó Que é isso? Eu e o Mido brincando Nada aqui, mano Sem medo Sim 68, mano Os dois tá lá Os dois tá aí, os dois tá aí, amarelo Tem mais um Olha lá Nossa E aí, tem jotinha, beleza? E aí? Nossa, velho Esse coach era pra Fernanda, carolho Nossa Ia ser lindo, hein Caralho Fernanda, esse é pra você Felizinha, tá Meio calça Entrar, por favor Ah, para o quadro Que isso, moleque Opa, voltei da forçada Tá você, Fernanda Nunca deu errado Ah, 10 de vida, mano Só você foi Tem que ir fora Farce, farce Mercado, mercado Força, força Mercado, está vindo Está com o xeal marco Eli Mercado, uc Mercado, Eli Eu acho que vocês deveriam me dar a missão só de plantar bomba GG Não, assim, mano Eu tô jogando muito fora Você é louco, mano Tô jogando com águia É, por isso Errado Nossa, puxou caverna Nossa, puxou caverna Cuidado Puxou caverna Puxou caverna Puxou caverna Puxou caverna? Tem cego, surdo Meu Deus, uc X1 Tô jogando Ah não, pegou Ah, não Que colocou caverna Tô cego Vem junto, amigo Meu Deus uc Tem caverna avançada Vou caí 40 Volta Tem cima aqui nada Tem área aí embaixo Tem liga Opa! Tamo junto, Maurinho É nóis, um pano só Fala, STR Seja bem-vindo Boa, esquilinho Cadê o grito, esquilinho? Cago muito, moleque Eita, mano Ah, não, eu tava olhando a live, mano Tomando dura de um esquilo, mano Puta que pariu Um pano Caraca Caraca Tá aí Acho que tá a areia Nossa, tava Boa, valeu Nada, nada Jogaram muito Ai, carai Tchau, tchau Tchau, tchau